Música Hello people, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma coisa bem diferente que eu nunca fiz aqui no canal que é tipo uma batalha de produtos que tem, vamos dizer que é a mesma função mas são produtos de marcas diferentes, tá? E como vocês puderam ver pelo título, o tema de hoje é água micelar que é uma coisa que eu amo, que eu uso muito nos vídeos de rotina que eu libero aqui no canal, vocês já perceberam, né? que eu amo usar água micelar tem dois vídeos de rotina aqui no canal, vou deixar linkado nos cards pra você conferir o de cuidados com a pele, tá? a rotina de cuidados com a pele, porque daí é mais específico sobre isso, tá bom? então, vamos lá conferir depois que terminar esse vídeo, por daí ficar aí que tem muita coisa nesse vídeo, tá? Como eu falei pra vocês, esses dois produtos são águas micelares, tá? Essa aqui é da marca de L'Oreal Paris e essa aqui é da Pharmax Pra gente poder comparar esses dois produtos, eu fiz aqui cinco tópicos que, na minha opinião, são os mais importantes quando eu vou fazer a compra de um produto então, espero muito que vocês gostem Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o teu like se tu gosta desse tipo de vídeo e compartilha esse vídeo com as amigas, porque eu tenho certeza que elas vão te agradecer, tá bom? Enfim, chega ali pra lá, bora pro vídeo, vamos lá O primeiro tópico é a embalagem, gente Vamos analisar as duas embalagens, tá? Ambas vêm 200ml, tá? Quantidade A da L'Oreal vem assim, é bem característico, né? Da marca Shampoo, condicionado é tudo assim, vai ser tudo assim Tá? E ela vem assim Vou dizer os pontos positivos e os negativos, tá? Ela é toda transparente, rosinha, amo, adoro Então ela é mara, ela vem toda bem explicadinha Mas, mas, o que eu não gosto dessa água micelar? Ela é horrível pra você botar no algodão, tá? Vou pegar aqui um algodão Ela é o ó pra você usar, porque você tem que fazer assim E eu acho que derrama muito produto, você não consegue controlar Depois do tempo que você é acostumado a usar, você pega o jeito dela Mas, eu não gosto Eu não curto essa embalagem em si Eu acho que poderia ser mais funcional Em questão da explicação do produto, ela é outra Também tudo bem explicadinho Já essa aqui da Pharmax, também é transparente, linda, maravilhosa A embalagem dela já é melhor Pra você aplicar no algodãozinho Você bota aqui e você regula quanto você quer colocar Então eu já achei mais funcional Ela também é toda transparentezinha Aqui por trás, não sei se vocês vão conseguir ver Eu vou dar um zoom, pera Não sei se vocês vão conseguir ver Mas, nessa parte aqui por dentro Ela tem tipo umas bolinhas E eu acho mara, eu acho lindo, eu acho diferentão Ela também é rosinha, né? Enfim, ela vem também toda bem explicadinha Também contém 200ml Aqui também vem toda a explicação do produto, enfim Em questão das duas, a minha preferida Em questão da embalagem é Pharmax Em questão de você usar Que é pra isso que a gente usa, né? Eu prefiro a Pharmax Porque o dosador dela é mais incrível E mais fácil de usar O segundo tópico é a textura do produto Gente, esse é o tópico mais fácil, mais rápido Ambas são água Como o nome dizia, água micellar Então elas são em água Não são oleosas E nem são em creme São água Então, essa é a textura do produto Terceiro tópico é fragrância, cheiro Qual cheirinho que ela tem? A água micellar da L'Oreal Ela tem um cheirinho bem suave E lembra cheiro de... É... Daquele liquidozinho que limpa o leite de contato Eu sei que eu uso leite de contato Então é um cheirinho parecido Parece cheirinho de soro Sorinho do leite de contato Já a da Pharmax Ela tem um cheirinho Bem perfumado Cheirinho tipo de talco de bebê, sabe? Então eu prefiro mais Em questão de fragrância A Pharmax ganhou de novo Quarto tópico Cumpre o que promete? Vamos ver se cumpre o que promete, né? Primeiro, a L'Oreal A nova água micellar de L'Oreal Paris Foi especialmente desenvolvida para limpar a pele Com alto poder de limpeza e purificação Sua fórmula capta e elimina as impurezas e maquiagem Revelando uma pele perfeitamente limpa Reequilibrada e suave sem agredi-la Com imãs, as micellas captam e eliminam as impurezas E a maquiagem da face, dos olhos e dos lábios Resultado, pele perfeitamente limpa, purificada e reequilibrada Os 5 tópicos dela aqui Que ela é 5 em 1 Ela limpa da maquila, purifica, suaviza e reequilibra E ela pode ser usada, como vocês perceberam No rosto, nos lábios e nos olhos Que é massa, tá? Bom, o que é que eu acho dessa água? Ela retira a maquiagem super, 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 super bem A pele realmente fica bem fresquinha Ela limpa bem a pele mesmo, tá? Não arde nos olhos, ela é uma aguinha Ela tira bem, inclusive, maquiagens à prova d'água O que é mara Então, sim, ela cumpre muito bem o que promete Então, L'Oreal, parabéns Esse produto é mara Vamos agora para a Farmax A Farmax diz assim Água micelar hidraderme Elimina as impurezas e a maquiagem Deixando a pele limpa, hidratada e suave Sua fórmula possui outro poder de limpeza da pele Respeitando seu equilíbrio fisiológico E não contém álcool nem parabéns Ela promete purificar, limpar, hidratar, suavizar e remover a maquiagem Bom, essa água micelar aqui da Farmax Ela é boa Ela limpa bem a pele Mas no quesito remover a maquiagem Ela não remove tão bem quanto a da L'Oreal O melhor resultado, com certeza, a L'Oreal Então, a L'Oreal ganhou esse tópico, tá bom? E agora vamos para o último quesito O último tópico, que é o preço, tá? Geralmente, essa aqui da Farmax Ela custa em torno de R$11, R$12, R$13 É nessa média de preço Vamos botar uma média assim De R$10 a R$15, pronto Essa é a média de preço Da água da Farmax, tá? Já a da L'Oreal Ela varia entre R$25 e R$30 É a média de preço Ou seja Bota aí uns R$10, R$15 Mais cara Que é a da Farmax, tá? Então, em questão de preço A Farmax é melhor Mas, no total de tudo, assim No resumão do que eu posso dizer aqui Uns R$25 a R$30 que você pagar nessa água aqui Vale muito a pena Ela rende muito Ela rende bastante E ela tira muito bem a maquiagem Ela limpa a pele Eu uso quando eu acordo Eu uso quando eu sinto a pele oleosa Eu uso... Enfim, eu uso depois de escolher a pele Eu uso pra remover maquiagem Eu uso pra tudo Do mesmo jeito que eu uso essa daqui Essa, inclusive, já tá acabando Essa aqui já é a terceira que eu tenho Mas, assim Pra remover maquiagem Essa aqui é a ideal E essa aqui é a ideal pra você usar no dia a dia Porque ela é mais baratinha E vai acabando mais rápido E você vai retondo Enfim, endem com as duas Mas, se você quer comprar Pra finalidade de remover maquiagem A L'Oreal é muito melhor do que a da Pharmax A da Pharmax tira Mas não tão bem quanto a da L'Oreal, tá? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, tá? Compartilha o vídeo com as amigas Me segue nas redes sociais É tudo Pri Andressa Oficial Instagram e Facebook, tá? Se liga por lá Porque eu sempre tô colocando sorteio pra vocês Pra estar apresentando vocês de alguma forma, tá? Ah, gente Me conta se vocês gostaram desse vídeo Porque se vocês gostaram Eu volto aqui Pra estar fazendo mais batalhas De produtos que tem a mesma finalidade Mas são de marcas diferentes Aqui abaixo na caixa de descrição Vou deixar o link com os posts Sobre essas duas águas micelares Lá do blog Que eu coloquei lá no blog Então vai lá conferir Porque tem muita coisa legal, tá bom? Beijo Fiquem com Deus Fiquem na paz Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau